Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do meu canal. A receita de hoje parece complicada só pelo nome, né? Sopa Slava, mas ela não é nem um pouco. Ela é muito simples e não tem segredo, gente. Olha, pensa numa sopa gostosa, não tem segredo, não dá trabalho, é rápida, saborosa e rente. Olha, perfeito! Então, vocês já sabem, né? Antes de começar a fazer essa delícia, roda a nossa vinheta! E lembrando que todos os ingredientes da nossa receita vão estar todos detalhadinhos aqui na descrição do nosso vídeo. Eu vou pegar agora uma panela, vou colocar um fio de azeite bem generoso e vou começar a refogar a nossa carne. E pra refogar a nossa carne, sal e pimenta. Enquanto a gente frita a nossa carne e deixa ela bem refogadinha, o intuito é a gente deixar ela bem douradinha, pra que comece a soltar na panela todo aquele sabor da carne, pra gente poder refogar a nossa cebola, colocar os temperos, que vai ficar muito bom. Mas enquanto isso, enquanto ela não refoga, a gente vai... Tcharam! Pra que um líquido, André? Porque a gente vai bater um pouco dessa batata no liquidificador com a água que a gente cozinhou a própria batata. Meio litro d'água e a gente vai botar utilizando dessa batata aqui, dois terços. Porque eu gosto de deixar uns pedacinhos de batata também, que fica muito saborosa a sopa, com a carne, pedacinho de batata, que senão ela fica uma sopa muito lisa e muito homogênea. E eu quero uns pedacinhos pra dar aquele sabor a mais. Então eu já posso adicionar a água. Eu acho que eu fiz um pouquinho de arte. E vamos para a nossa batata. Colocar aqui um pouquinho, vamos ver se eu não vou fazer arte de novo, né? Ó, assim tá bom. Deixei um pouquinho ali como se fosse mais ou menos um terço. E agora a gente vai bater ela. Muito bem batida. Prontinho. Tá batida. A batata já tá cozida. Ela fica bem líquida, ó. Ela fica, parece um pouco viscosa. Por quê? Porque a água que a gente cozinhou a batata já tem o amido da batata que a gente tava cozinhando. E assim, quando a gente colocar pra poder ferver depois, que tiver toda bem refogada a nossa sopa, ó, meu Deus do céu, meu amigo e minha amiga. O negócio vai ficar muito bom. Vai ficar uma sopa cremosa, gostosa. Então, bate com a água ali que fica chuchu, beleza, perfeita. E também, se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação pra você não perder nenhuma receita. E também, fique ligadinhos, hein, porque tá vindo novidade no canal, hein. Se você já me segue lá nas minhas redes sociais, tem uma novidade que, ah, tô mega feliz de contar pra vocês. A gente vai ter um quadro novo e fixo aqui do canal. Isso mesmo. E eu quero saber com vocês, porque a gente já tem vídeo todo domingo e toda quarta-feira ao meio-dia. E o outro vídeo, eu quero que vocês escolham qual o dia que vai ao ar essa nova receita, novo quadro. Vai ser muito relacionado aqui com a nossa cozinha também, mas de uma forma diferenciada, muito saborosa. E com umas coisinhas que, olha, tô com umas ideias aqui que tá, ó. Tá? Coisa mais linda do mundo. Então já me sigam lá pra vocês me ajudarem a escolher qual será esse dia. E também, se vocês querem um horário diferenciado pra esse novo quadro aqui do nosso canal. Pessoal, acabou dando um probleminha técnica agora que eu tô gravando, que eu acabei vendo. Porém, eu já tinha colocado todos os ingredientes. E o que que eu fiz? Refoguei a nossa carne, adicionei a cebola, adicionei daí o ketchup, mostarda, molho inglês e fui refogando. Deixei dar mais uma refogadinha, adicionei o nosso restante da batata. E daí, por último, eu consegui colocar a nossa batata que a gente bateu no liquidificador com aquela água que cozinhou a batata. E adicionei na sopa. E assim que ela começar a borbulhar, que foi nesse exato momento aqui, agora que eu fui ver que tinha dado problema e não tava gravando, eu vou adicionar agora mais 500 ml de água pra ela não ficar aquela sopa extremamente grossa. Então, vamos lá. E agora, por último e não menos importante, a gente vai desligar o fogo porque já começou a ferver a sopa e adicionar uma lata de creme de leite sem soro. E agora que a nossa sopa tá pronta, só falta eu colocar pra servir. Pessoal, essa cocote, coisinha mais linda, com tampa, é ainda, olhem só, é de ir direto ao forno. O fundo branco, ele vai direto ao forno. Então, a sua comida pode ficar sempre quentinha, vai no micro-ondas, pode ir na lava-louça também. E essa outra pequenininha aqui, coisinha mais linda, com tampa, é a própria e miniatura. Tem vermelha também, olha, uma cor mais linda que a outra. Então, vou servir aqui, servir não, vou colocar a sopa aqui e vou me servir aqui porque, né, eu mereço. É muito linda. A sua mesa fica a coisa mais linda do mundo. E a cremosidade dessa sopa ficou surreal. Essa fumaça subindo, então, hum, deixa eu me servir aqui, ó. Que água na boca, gente. Pô, céu. Aqui, ó. Ah, lembrando, coloquei o creme de leite, aí você dá aquela experimentadinha, pra ver se não precisa dar mais uma ajustada no sal daí, tá? Porque o creme de leite, querendo ou não, ele tira um pouco o sabor, né? Ele deixa mais fraquinho. Com água na boca, já. Hum. Gente, que delícia. Fica muito boa. Façam na casa de vocês, aí. Estupendo. Sensacional. Maravilhoso. Fantar de comer essa cocote aqui, inteira de sopa aqui, olha. Já dá aquela esquentada nesses dias mais frios. Fica muito bom, pessoal. Façam na casa de vocês. Se vocês gostaram, já deixa aquele like pra ajudar o nosso canal, que eu fico muito feliz. E quando fizeram essa sopa, já me marca nas minhas redes sociais lá, que eu amo compartilhar com todo mundo as receitas que vocês fazem aqui do nosso canal. Então, pessoal, meu muito obrigado. E até a próxima receita. E até a próxima receita.